Na realidade dos atuais gestores no que se refere a feedback, a máxima vigente é quando não há o que dizer, significa que tudo está bem. E se há algo a ser dito, é porque precisa ser corrigido. Esse pensamento é fruto da crença de que a obrigação dos colaboradores é fazer bem feito e ponto final. O objetivo de Eliana Pitta em Como dizer a arte de dar e receber feedback é desmistificar esse mito do feedback como sendo algo negativo. Do ponto de vista da autora, o feedback é uma ferramenta de autodesenvolvimento e a partir do momento em que passa a ser vista como tal dentro da organização, os colaboradores sentem-se estimulados e encorajados a continuar desempenhando suas funções e melhorando cada vez mais, pois nesses casos o feedback funciona como um combustível de motivação para a tão ansiosa Geração Y. Título Como dizer? A arte de dar e receber feedback. Autora Eliana Pitta, editora Quality Mark, 144 páginas, 2013.